Saiba quais são os jogadores do Flamengo que estão na mira do técnico Dorival Júnior. Vale destacar que o técnico Dorival Júnior deve fazer a sua primeira convocação no início de março, visando os amistosos contra a Inglaterra e a Espanha. E de acordo com o portal Coluna do Fla, o técnico Dorival Júnior está de olho no Pedro, no Gerson e no Léo Pereira. Então esses três jogadores do Flamengo devem ser convocados, são os que têm mais chances de serem convocados pelo técnico Dorival Júnior. Então esses três jogadores no elenco do Flamengo são os que têm mais chances de serem convocados pelo técnico Dorival Júnior para esses dois amistosos diante da Inglaterra e da Espanha, que vão acontecer no mês de março. O Brasil enfrenta a Inglaterra no dia 23 de março no estádio Wembley, em Londres, e vai enfrentar a Espanha no dia 26 de março no Santiago Bernabéu, em Madrid. Então, mais uma vez, Pedro Gerson e o Léo Pereira, que estão na mira, são os mais cotados para serem convocados pelo técnico Dorival Júnior. O que você acha disso? Você concorda? Você acha que o Pedro Gerson e o Léo Pereira são os jogadores com o maior destaque no Flamengo atualmente? Você também convocaria esses três jogadores se você fosse o técnico da seleção brasileira ou não? Comenta aqui embaixo.